Vamos embora a Cachoeira da Seresta ao vivo, mais uma vez o volume 2 pra vocês. Simbora! Estou indo embora, a mala já está lá fora Vou te deixar, vou te deixar Por favor não implora, porque homem não chora E não pede perdão, e não pede perdão Você foi a culpada desse amor se acabar Você que destruiu a minha vida Você que machucou o meu coração, me fez chorar E me deixou num beco sem saída Estou indo embora agora Por favor não implora, porque homem não chora Estou indo embora agora, a mala já está lá fora Porque homem não chora Você foi a culpada desse amor se acabar Você que destruiu a minha vida Você que machucou o meu coração, me fez chorar Me deixou num beco sem saída Estou indo embora, a mala já está lá fora Porque homem não chora Porque homem não chora Homem não chora Vamos embora com mais sucesso Arrocha Foi tanto que eu te amei E não sabia E pouco a pouco eu Eu te perdia Eu te amo E aquele louco amor Inesquecível Tira do coração E é impossível Eu te amo Te amei demais Enlouqueci Brigas banais Te perdi O tempo já passou E eu não consigo Calar meu coração E às vezes digo Eu te amo E às vezes digo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Abriu minha visão No jeito que amor Eu te amo Para o amor Para o amor Não existe Não existe Fronteiras Tenha presa Quando quer Não tem hora de chegar E não vai embora Arrocha Arrocha Chamou minha atenção A força do amor Que é livre Que é livre Eu te amo Eu te amo Eu te amo A gente não tem hora A gente não pode impedir Se a vida canção Te ensinar Sei que o amor Nos dá asas Mas volta pra casa Não tem hora A chuveira da cereça Volume 12 Ao vivo MB Produções Aquilo abraço A chuveira Valeu Sei Não é questão De aceitar Se Não sou mais um A negar A gente não pode impedir Se a vida canção Te ensinar Sei que o amor Nos dá asas Mas volta pra casa Sei Não é questão De aceitar Se Não sou mais um A negar A gente não pode impedir Se a vida canção Te ensinar Sei que o amor Nos dá Asas Mas volta pra casa Mas volta pra casa Mas volta pra casa A rocha Simbora com mais sucesso Valeu Cachoeira da cereça Vou cavalcar por toda a noite Por uma estrada colorida Usar meus vejos com a sorte E a minha mão mais atrevida Vou me agarrar Vou me agarrar aos teus cabelos Pra não cair do seu galope Vou atender os meus avelos Antes do dia Antes do dia Antes do dia não sufoco Vou me perder de madrugada Pra te encontrar no meu abraço Depois de toda a cavalgada Vou me agarrar Vou me agarrar Vou me agarrar Vou me agarrar Eu de manhã Depois do nosso adormecer E na grandeza desse instante O amor cavaga sem saber E na beleza dessa hora O sol espera pra nascer Estrelas mudam de lugar Chegando mais perto Chegam mais perto Chegam mais perto só pra ver E ainda brilham de manhã Depois do nosso adormecer E na grandeza desse instante O amor cavaga sem saber E na beleza dessa hora O sol espera pra nascer Valeu! Meu ex-amor se não for ver de muito Tem-me outra chance pela última vez Ou se os apelos de quem canta e chora Seu ex agora não quer ser mais ex Passe comigo um final de semana Em uma cabana presa os meus irmãos E até duvido que segunda-feira Você ainda queira dormir em outros braços E até duvido que segunda-feira Você ainda queira dormir em outros braços Sinta meu gosto Se aquecer meu corpo Receba o título de minha mulher Torna possível quase o impossível Mas só será possível se você quiser Juro por Deus que se eu ouvir um sim Você será por mim eternamente amada Eu sei de muito Se eu fizer com calma Até sua alma fica apaixonada Eu sei de muito Se eu fizer com calma Até sua alma fica apaixonada A rocha Como um geólogo do teu coração Deixa que eu deixe seu corpo sem ver Me ponha solto num quarto trancado Eu faço um pecado que nos leva ao céu Depois da volta na troca de afeto O seu alfabeto voltinha a ser E ainda tem surpresa que eu só conto Quando marca ponto no seu ponto G E ainda tem surpresa que eu só conto Quando marca ponto no seu ponto G Vamos lembrar o nosso sucesso do passado Cachoeira da Seressa Ao vivo Alô Fuscão CD100 Brasil Eu te dei meu amor por um dia E depois sem querer te perdi Não pensei que o amor existia E também choraria por ti Mas tudo passa, tudo passa E nada fica, nada fica Só se encontra a felicidade Quando se entrega o coração Alô Fuscão Alô Fuscão Alô Fuscão Alô Fuscão Alô Fuscão Eu voltarei a querer algum dia Hoje eu sei que não vou mais chorar Sei que em mim já não há alegria E a esperança me ensina a gritar Que tudo passa, tudo passa Que nada fica, nada fica Só se encontra a felicidade Quando se entrega o coração Seressa sertaneja, vamos embora com mais uma A chuveira da seressa Obrigado Valeu Que se tem? Você me pede na carta, eu desapareça Que eu nunca mais te procure, pra sempre te esqueça Posso fazer sua vontade e atender seu pedido Mas esquecer é bobagem, é tempo perdido Ainda ontem, chorei de saudade É lendo a carta, sentindo o perfume Mais que fazer com essa dor O amor que me invade Mato esse amor Ou me mata O ciúme O ciúme O ciúme O ciúme O ciúme O ciúme Ainda não me dá O dia inteiro te odeio, te busco, te caço Mas os meus sonhos de noite te vejo e te abraço Porque os sonhos são meus, ninguém rouba e nem tira Melhor sonhar a verdade que a morna mentira Ainda ontem chorei de saudades Relendo a carta, sentindo perfume Mas que fazer com essa dor que me invade Mato esse amor ou me mata os ciúmes Mato esse amor ou me mata os ciúmes A dama de vermelho, a dama de vermelho que vai se levantar Note que até a orquestra fica toda em festa Quando ela sai para dançar Essa dama já me pertenceu E o culpado fui eu da separação Hoje chora de ciúmes Ciuma tanto perfume que ela deixa no salão Garçom, amigo Apaga a luz da minha mesa Eu não quero que ela note Em mim tanta tristeza Traga mais uma garrafa Hoje vou embriagar-me Quero dormir para não ver Outro homem te abraçar Essa dama já me pertenceu E o culpado fui eu da separação Hoje chora de ciúmes Ciuma tanto perfume que ela deixa no salão Graçom, amigo Apaga a luz da minha mesa Eu não quero que ela note Em mim tanta tristeza Traga mais uma garrafa Hoje vou embriagar-me Quero dormir para não ver Outro homem te abraçar Cachoeira Em sua cadeira de rodas ficava Seus olhos tão lindos, sem ter alegria, tão triste chorava Mas quando eu passava, a sua tristeza chegava ao fim Sua boca pequena, no mesmo instante, sorria pra mim Aquela menina era a felicidade, que tanto esperei, mas não tive coragem E não lhe falei, do meu grande amor, e agora por onde ela andeu, não sei Hoje eu vivo sofrendo e sem alegria Não tive coragem, bastante pra me decidir Aquela menina em sua cadeira de rodas Tudo eu daria pra ver, novamente sorrir Sentada na porta, em sua cadeira de rodas ficava Seus olhos tão lindos, sem ter alegria, tão triste chorava Mas quando eu passava, a sua tristeza chegava ao fim Sua boca pequena, no mesmo instante, sorria pra mim Aquela menina era a felicidade, que tanto esperei, mas não tive coragem E não lhe falei, do meu grande amor, e agora por onde ela andeu, não sei Hoje eu vivo sofrendo e sem alegria Não tive coragem, não tive coragem, bastante pra me decidir Aquela menina em sua cadeira de rodas Tudo eu daria, tudo eu daria pra ver, novamente sorrir Hoje eu vivo sofrendo e sem alegria Hoje eu vivo sofrendo e sem alegria Não tive coragem, bastante pra me decidir Aquela menina em sua cadeira de rodas Aquela menina em sua cadeira de rodas Tudo eu daria pra ver, novamente sorrir Valeu! Essa noite tá marcado pra gente se encontrar e que loucura Eu já deixei a luz e o quarto apagada pra gente se amar A luz da lua Não veja a hora do ponteiro, do relógio, marca 22 horas Já não aguento mais esse desejo e com teu lado eu quero, eu lavo amor, não demora Eu já sei que você pira nesse copo bronzeado Chega, chora, chega, chora Vou beijando sua boca, fica louca de vontade Chega, chora, chega, chora Vou fazer daquele jeito descarado Você gosta, chega, chora, chega, chora Nem termina, já me diz que tá gostoso e quer de novo Chega, chora, chega, chora Essa noite tá marcado pra gente se encontrar e que loucura Eu já desci e a luz do quarto apagada pra gente se amar A luz da lua Não vejo a hora do ponteiro, do relógio, marca 22 horas Já não aguento mais esse desejo e com teu lado eu quero, eu lavo amor, não demora Eu já sei que você pira nesse copo bronzeado Chega, chora, chega, chora Vou beijando sua boca, fica louca de vontade Chega, chora, chega, chora Vou fazer daquele jeito descarado Você gosta, chega, chora, chega, chora Nem termina, já me diz que tá gostoso e quer de novo Chega, chora Chega, chora Chega, chora Amor, chega, chora Quanto mais o tempo passa Mas eu gosto de você Esse seu jeito de me abraçar Esse seu jeito de olhar pra mim Foi que fez com que eu gostasse logo de você Tanto assim é por você Que canto Quanto mais você me abraça Mas eu quero ter você Cada beijo que você me dá Faz meu corpo todo estremecer Sem você eu sei que eu não teria nenhuma razão Pra viver É por você Que canto Pode tudo transformar Pode tudo se perder Pode o mundo virar contra mim Aconteça seja lá o que for Cada dia que passar Eu quero ainda muito mais Seu amor É por você Que canto A rocha Que canto Que canto Que canto Pode tudo transformar Pode tudo se perder Pode o mundo virar contra mim Pode o mundo virar contra mim Aconteça seja lá o que for Cada dia que passar Cada dia que passar Eu quero ainda muito mais Seu amor É por você Que canto É por você Que canto Cachoeira da Seresta Ao vivo MB Produções Abraço Cachoeira O bem meu amor voltou Trouxe a paz que eu tanto quis Toda solidão passou Hoje me sinto feliz Hoje me sinto feliz Só Deus sabe o que passei O pranto que chorei O tédio, a tristeza e a dor Que me morou Onde havia só saudade Hoje há felicidade Hoje há felicidade Tudo se modificou O meu amor Eu sofri apaixonado Triste e abandonado Nos bares da rua Tudo era infelicidade Só dor e saudade Feito só sem luar Eu andava, eu procurava Todos perguntavam Onde ando O meu amor Ninguém sabia Até que um dia Ela me livrou Minha vida mudou Meu amor Voltou Meu amor Voltou Voltou Meu amor Voltou Meu amor Voltou A rocha Eu sofri apaixonado Triste e abandonado Os bares da rua Tudo era infelicidade Só dor e saudade Feito só sem luar Eu andava, eu procurava Todos perguntavam Onde anda meu amor Ninguém sabia Ninguém sabia Até que um dia Ela me livrou Minha vida mudou Meu amor Voltou Meu amor Voltou Meu amor Voltou Meu amor Voltou 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 Por mais sucesso Cachoeira da Seresta Volume 2 Simbora Arrocha Olha, amor, tô morrendo de saudade Coração tá com vontade de sentir o seu ousar Olha, amor, eu vi todos os meus planos Se perdendo em 10 anos e meu mundo desabar Olha, amor, foram tantas por aí Tive as vezes que menti que eu tinha te esquecido Olha, amor, eu mentia para o mundo Mas a saudade profunda Fez minha vida mais sofrida Olha, amor, a saudade dói demais Roubou toda a minha paz Tá difícil te esquecer Olha, amor, por favor não me esqueça Estou perdendo a cabeça Que saudade de você Olha, amor, foram tantas por aí Tive as vezes que menti que eu tinha te esquecido Olha, amor, eu mentia para o mundo Mas a saudade profunda Mas a saudade profunda Fez minha vida mais sofrida Tive as vezes que menti que eu tinha te esquecido Olha, amor, eu mentia para o mundo desabar Olha, amor, a saudade dói demais Cachoeira ao vivo da sereste Corta a massa com uma navalha O amor no coração Se bora com mais uma Arrocha Galera da cidade de Uauá Na Bahia que eu abraço Porta mais que uma navalha A saudade no meu pé Gói demais Não tem jeito Eu preciso te encontrar Pra falar do meu desejo E te dar um longo beijo Já faz tempo que eu não te vejo Saudade quer me matar Tá faltando amor na minha vida Tá faltando você aqui comigo Tá faltando amor na minha vida Tá faltando você aqui comigo A rocha A rocha Toda noite eu faço e conta Que você está aqui Não dá mais pra seguir Sem você tudo é castigo Coração me avisou A saudade A saudade está demais Amanhã vou atrás Quero ter você aqui com o meu desejo Quero ter você com mim Tá faltando amor na minha vida Tá faltando amor na minha vida Tá faltando você aqui comigo Tá faltando amor na minha vida Tá faltando você aqui comigo A rocha 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 Dormindo Eu pego Eu pego o telefone pra ligar Pra onde Pra onde Pra onde Pra onde Te vejo em qualquer lugar E sem ilusão Coisas do coração Coisas do coração Fantasias Eu vivo a imaginar Eu vivo a sofrer Eu sonho com você A cada dia Quer ouvir? Me dá uma vontade de gritar Seu nome Seu nome Seu nome Pega o telefone pra ligar Pra onde Pra onde Pra onde A rocha A rocha Te vejo em qualquer lugar Em qualquer lugar Isso é ilusão Coisas do coração Coisas do coração Fantasias Eu vivo a imaginar Eu vivo a sofrer Eu sonho com você A cada dia Quero ouvir Me dá uma vontade de gritar Seu nome 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 Manda isso pra essa galera de Nordeste, aquele emprego maravilhoso Galera de Barra, Nova Bahia, no Mico Bacana Show, a Rocha A senhora com mais incenso Essa festa é pra vocês Dessa vez, nesse instante, por onde ela anda Infelizmente, alguém sabe, mas não quer me dizer E os passarinhos que voam distante Sabe muito bem, onde anda você Vai lá buscar ela, passarinho Traz essa mulher pra perto de mim Se você trouxer, me pagarei bem pago Darei minha gratidão E você jamais sai do meu coração Darei minha gratidão E você jamais sai do meu coração Sem essa mulher não consigo viver Não vou mais em minha casa Eu levo o tempo a beber Se ela não voltar Sou capaz de morrer Se ela não voltar Sou capaz de morrer Arroz Arroz Tender a saber nesse instante Por onde ela anda E infelizmente Infelizmente, alguém sabe, mas não quer me dizer E os passarinhos que voam distante Sabe muito bem, onde anda você Vai lá buscar ela, passarinho Traga essa mulher pra perto de mim Se você trouxer, me pagarei bem pago Darei minha gratidão E você jamais sai do meu coração Darei minha gratidão Darei minha gratidão Darei minha gratidão E você jamais sai do meu coração Sem essa mulher não consigo viver Não vou mais na minha casa Eu levo o tempo a beber Se ela não voltar Sou capaz de morrer Se ela não voltar Eu vou morrer de beber É, baixou demais! Queria agradecer a Deus em primeiro lugar Pela realização de mais um trabalho Olha aí, volume 2 Cachoeira da Seresta Fuscão da C7 Aquele abraço Mb Produções Por causa dela Por causa dela Por causa dela Ela não quer Ela não quer um homem que ama Ela só quer ser feliz na cama Por essa mulher quase perdi tudo, é paixão de lá. Perdi a mulher a quem dei minha vida, meu coração dei pra essa bandida. Mas ela fez pouco do meu amor, ela não quer um homem que ama. Ela só quer ser feliz na cama, pra sentimentos nunca deu valor. Estou aqui, chorando embriagado nessa mesa, brindando a minha dor com cerveja. Tentando tirar ela do meu mundo. Mundo esse, que hoje eu vivo num mar de felicidade. Desilusão, solidão e saudade. Por essa mulher quase perdi tudo. Estou aqui, chorando embriagado nessa mesa. Brindando a minha dor com cerveja, tentando tirar ela do meu mundo. Mundo esse, que hoje eu vivo num mar de felicidade. Desilusão, solidão e saudade. Por essa mulher quase perdi tudo. Obrigado! Valeu!